A gente fala agora sobre terrenos baldios. Reclamações sobre terrenos baldios, sujos, foi um dos assuntos mais debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. A primeira sessão ordinária do Legislativo de Três Lagoas em 2024 foi marcada pela reclamação de terrenos baldios em Três Lagoas. O assunto que foi iniciado pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ganhou a parte de outros parlamentares indignados com a situação dos imóveis não edificados em Três Lagoas. Como eu sempre falo, a pessoa pode ter 20, 30 terrenos no município, mas mantém o seu terreno limpo, mantém o seu terreno roçado. As pessoas que residem nos bairros não podem pagar um preço por um vizinho que não mantém o seu terreno limpo. É causa proliferação de inseto, é proliferação da dengue, nós estamos sofrendo na dengue não só em Três Lagoas, mas no Brasil e nós não podemos aceitar. Temos terreno em Três Lagoas que parece uma floresta e já tem aprovado, foi aprovado por essa casa de lei, multas pesadas. Então eu até falo para a população que não está nos assistindo, mantenha seu terreno limpo, sempre carpido, roçado ou passa um veneno, para não deixar acontecer esses matagal, esses terrenos sujos, porque vai haver a multa, vai causar transtorno e não é isso que nós queremos. Não quer causar transtorno e nem que multe ninguém, mas que realmente a pessoa tenha a sua responsabilidade em manter os seus lotes limpos. Além de ocasionar uma série de transtornos para a população, os terrenos baldios enfeiam a cidade e o Código de Posturas do Município prevê, além de limpeza, calçadas também nesses locais. A lei, o Código de Conduta do Município, de Postura do Município, sabe, todo mundo sabe que quando passa a pavimentação asfótica, você tem que fazer a calçada no seu terreno e vamos fazer isso, senão o Poder Público não consegue. O Poder Público faz a sua parte, né, cuida da nossa cidade, só que cada um tem que cuidar do seu lote. Nós não podemos assumir a responsabilidade das pessoas. Então quando passou a pavimentação asfalto, como está passando em vários bairros, como São Carlos, né, aquela parte todinha de São Carlos, até encostar no Guanabara vai ser todo 100% pavimentado, assim que passar o asfalto, faça a sua calçada, nem que se for um passeio estreito de um metro, mas faça a calçada, respeite o seu vizinho, você que tem terreno, mantenha o seu terreno roçado, limpo, é igual você falou, não é só um problema de saúde pública, mas um problema também estético, a cidade ficou horrível, você passa perto desse terreno, igual quando você vai para o Alda Boa Vista, na Egito Tomé, Ana, está uma floresta do lado direito, nós não podemos aceitar e as providências a gente está cobrando. Eu estou oficializando, a Marília Gabriela, ela está notificando, está multando, manda limpar, mas nós não queremos causar esse transtorno para as pessoas com valores que são altos, são altas multas. Então, para você não sofrer esse transtorno, limpa, porque você vai sofrer um transtorno provocado por você mesmo, porque você está provocando com o seu terreno sujo, transtorno na vida das pessoas, que são seus vizinhos e são as pessoas que mantêm o terreno limpo. A Prefeitura de Três Lagoas já aplicou mais de 100 multas aos proprietários de terrenos baldios sujos na cidade neste ano. Além disso, tem feito a roçada do mato e limpeza dos terrenos que se encontram em situação crítica. Os custos do serviço de limpeza são cobrados dos proprietários, já que o município não tem obrigação de limpar terrenos de particulares, apenas áreas públicas. Mas quando o terreno coloca em risco a saúde da população, devido ser um local com acúmulo de lixo, em túlios ou com recipientes que servem para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e leishmaniose, além de servir de abrigo para escorpiões, a Prefeitura faz a limpeza, como destaca a diretora de fiscalização da Prefeitura, Marília Gabriele. A Prefeitura está fazendo a fiscalização como tem feito todos os anos. É importante ressaltar sempre para toda a população que é proprietária de lote não edificado, no caso terreno que não tem construção, a obrigação é do proprietário de fazer a limpeza do terreno, não é da Prefeitura. A Prefeitura age em casos extremos, que ela julga de acordo, que precisa da sociedade, que tem que manter aquele terreno limpo, perto de creche, perto de escola, perto do posto de saúde. Então a gente vem com o nosso maquinário e faz a limpeza. Então a gente já está organizando, já agora do início do ano, com o nosso cronograma, para efetuar as limpezas dos terrenos que não estão limpos. De acordo com a diretora de fiscalização, é mais viável o proprietário limpar o terreno do que arcar com as despesas da limpeza feita pela Prefeitura. Caso o município execute a limpeza, além da multa, será cobrada a taxa de meio ou um fim à unidade fiscal municipal por metro quadrado. Então é importante frisar para o proprietário que tem o seu terreno, para não chegar neste nível de cobrança, faça a limpeza do seu terreno antes da Prefeitura agir. Porque a obrigação é do proprietário manter o seu terreno limpo. Porque quando a Prefeitura vem para fazer a limpeza, a cobrança da taxa é bem mais alta. A diretora ressalta que a Prefeitura tem intensificado as fiscalizações. A gente está fazendo uma fiscalização bem pesada em cima dos terrenos, fazendo a notificação no ano passado fazia, agora já não faz mais. Então a gente já está entrando direto com a multa. Então uma mudança que teve aí, que é até bom ressaltar isso, proprietário de terreno limpa o seu terreno, por quê? A gente não vai mais fazer a notificação. Veio o decreto, nós vamos já multar de cara, e os fiscais estão em obras, estão em loco, e estão fazendo as multas, inclusive com o cronograma da limpeza.